Viu essa notícia de que supostamente um OVNI teria caído em Caieiras, na Grande São Paulo? No último dia 13 de junho, moradores do bairro Morro Grande ouviram um grande estrondo por volta das 10 horas da noite. Nos entornos desse bairro, é região de mata, e deu 10 minutos, começou um monte de helicópteros sobrevoar o local. E aí alguns vídeos começaram a pipocar na internet. Esse vídeo em específico mostra uma movimentação grande de helicópteros e carros da polícia e os moradores pensaram que tinha caído algum tipo de avião ali. Gente, vai um avião aqui na rua de casa. Olha isso, senhor da glória. E desse mesmo dia tem um outro vídeo circulando, que é de alguém gravando de dentro do carro e mostra uma imagem um pouco estranha. A imagem é rápida, mas parece que tem algo caído e brilhante no meio da mata. Dá uma olhadinha. Bem no dia seguinte, no dia 14, bem de manhãzinha, o morador grava um comboio do exército passando no bairro de Laranjeiras. Como que tá aqui, ó? Vai, Fih. Positivo? Saudade do exército passando aí, ó. Cuidado aí, ó. Corada aí, ó. Vai vendo aí, ó. Ah, como que tá? A prefeitura de Caieiras disse que tudo se tratava apenas de um boato na internet e lançou uma nota dizendo que não tinha nada de anormal por lá. Mas... Um grupo do Facebook de ufologia foi até a cidade e entrevistou alguns moradores. Entre esses depoimentos colhidos por esse grupo, uma testemunha que não foi identificada disse que viu duas pessoas altas que pareciam deslizar e uma delas usava uma capa tipo prateada. E essas criaturas foram vistas no meio da mata, tipo fugindo ali do exército. A defesa civil foi até o local e chegou até a tirar uma foto pra mostrar que não tinha nada de anormal por lá. Muitos moradores acreditam que algo caiu por lá, mas estão querendo camuflar. Será? Muitos moradores acreditam que algo caiu por lá, mas estão querendo camuflar.